Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal, vou falar rapidamente de Terra dos Sonhos. É um filme de 2022, anota no MnBeta 6.7, popularidade hoje 1562 em queda, já foi 169, 1 hora e 57 minutos, tá? E Terra dos Sonhos, lá fora, Slumberland. Uma jovem garota descobre o mapa secreto do mundo dos sonhos de Slumberland e com a ajuda de um excêntrico fora da lei, ela atravessa sonhos e foge de pesadelos com a esperança de poder ver seu falecido pai novamente. A direção de Francis Lawrence, Francis Lawrence já fez bastante coisa. É, peraí. Como é que muda para inglês de volta? É, idioma detectado. É, o roteiro de David Guillaume e Michael Handelman. Handelman, os artistas aí principais, o Jason Momoa é o mais conhecido. Aí tem a Marlon Barclay, que faz papel da Nemo, o Chris Odoldi. Tem também o Kylie Chandler, que se eu não me engano, ele fez uma série chamada o Edição de Amanhã, que passava na Record, que era muito interessante, porque ele recebeu um jornal com os acontecimentos do dia seguinte e ele tentava evitar, tá? Kylie Chandler tá um pouco velho, mas é que tá de barba também, fica, né, é bem maior, aparece mais velho. Tem Cameron Nikon, jovem Philip, Antonio Reine Pastore, jovem Peter, e outros aí que não são tão conhecidos. Ô, o cara é canabense. Canadian Guy, é. O mais conhecido, com certeza, é o Jason Momoa, a Marlon Barclay, nunca tinha ouvido falar, e o Kylie Chandler, que eu já tinha visto ele em outras produções, tá, na série ali. O Francis Lawrence, galera, ele já fez aí coisas como Jogos Vorazes, né, Eu Sou a Lenda, Constantine e tal, e outros aí, tá? Gotham, filme para televisão, 2022? Que? O que que é isso? É, é, Dior, Tiffany, Jogos Vorazes, Taut, Visões do Futuro, Taut, série de TV, Visões do Futuro, Beyoncé, a direção vídeo musical, Água para Elefantes, Ah, ele também gosta de dirigir clipe, Kings, série de TV e tal. Beleza, Francis Lawrence já fez isso. O que que é esse Gotham aqui? Filme para televisão, de 2022? Isso envolve uma, uma mulher policial que descobre um mundo mágico, e não é visto por uma dos normais, e inventa marcas sobre o lado de uma maneira mágica de outro mundo. O quê? Não, não é Gotham, mas é, é Gotham da do Batman, sim, hein? O que que é isso, hein? Será que tem a ver com a série do Gotham, de Gotham? Talvez. Eu não sei o que que é esse Gotham aqui. 28th Century Fox. Eu não sei. Eu não sei o que que é isso. A gente tem que puxar outra hora. Não sei o que que é isso. Bom, é, o, então, galera, Terra dos Sonhos é o seguinte, tá? É baseado numa obra em quadrinhos, num clássico dos quadrinhos, criado por, é, o Winsor McKay, tá? Eu não sabia, foi, pra mim foi meio surpresa, né? É, a gente foi lá na Netflix, tal, vimos lá o Jason Momoa, vamos tentar ver, tal, e depois que eu fui pesquisando, eu fui descobrir que é baseada numa obra em quadrinhos, que, inclusive, ela não teve, nunca foi publicada de maneira completa no Brasil, creio que por conta do filme, a, eu acho que a script, acho que foi a história script, tá lançando um, não, não é a script, acho que é a figura, não é a figura, não vou nem olhar que é a figura, lançou o material, o material clássico do Little Nemo, tá? Eu acho que são dois volumes, o primeiro volume já saiu caríssimo, mas são com o material clássico, todo restaurado e tudo mais, tá? Então tá, saiu agora. Então, ó, e aqui tem uma outra diferença, o Nemo, nos quadrinhos, é menino, aqui colocaram uma menina, tá, galera? Slumberland é um filme de aventurificação, no Brasil, Terra dos Sonhos, né? Seria Little Nemo, mas colocaram como Terra dos Sonhos, que é mais, é, mais comercial, né? O filme americano de 2022, dirigido por Francis Lawrence, tá na Netflix, tá? escrito por David Guion e Michael Handelman, baseado na história em quadrinhos, Little Nemo, em Slumberland, tá? The Wings for McCain, o filme instalado por Jason Momoa, com Marlon Barclay, Chris O'Dowd, Kyle Echandler e tal. Conta a história de uma jovem, que vai morar com seu tio, depois que seu pai se perde no mar, e entra em Slumberland. E ela entra em Slumberland, onde faz amizade com um personagem renegado, que se envolve em uma trama, para chegar ao mar dos pesadelos, e obter uma pérola especial, que pode ter o poder de reuni-la com seu pai novamente. Slumberland foi lançado em 18 de novembro de 2022, pela Netflix recebeu críticas geralmente mistas. Nemo é uma jovem que mora em um farol com seu pai Peter, desde que sua mãe morreu quando ela era jovem. Peter ensina Nemo como manter o farol, e conta a ela histórias malucas sobre suas aventuras, com um personagem chamado Flip, e uma de suas aventuras envolve a busca para uma caverna de pérolas mágicas, que realizam desejos. Um dia ocorre uma tempestade, e Peter sai para ajudar um barco em dificuldades. Nemo tem um pesadelo com ela debaixo d'água, quando Peter é arrebatado por uma forma parecida com uma lula. Depois que Nemo acorda de seu pesadelo, Carla informa a Nemo que seu pai está perdido no mar. Como resultado, Carla contata o vendedor de maçanetas de Nemo, o vendedor de maçanetas de Nemo? Não. O contato vendedor de tio, o tio Philip, que é a tio dela e o irmão do pai, tá? E o convence a colher Nemo antes que ela se torne tutelada pelo Estado. O Philip leva uma vida monótona e insatisfatória. Nemo é acordada uma noite quando seu porco de pelúcia, chamado Pig, né? Nome original, né? Ganha vida. Encontrando-se em Slumberland, o mundo entre os sonhos. Ela é carregada de volta ao farol por sua cama animada. Isso aí, esse negócio da cama animada, a cama fica com pés longos e tal. Isso aí é um recurso clássico dos quadrinhos, tá, galera? Dos quadrinhos de Nemo, tá? Só que só aparece uma vez, né? Esse negócio aí. Parece que nos quadrinhos aparece sempre. Só mostra o orçamento. Animada, fora do... Onde conhece o Philip, um fora da lei, tem musa e sem escrúpulos, que é o Jason Momoa. Nemo reconhece o Philip como personagem das histórias que seu pai contava. Ele pergunta... Ele pergunta a Nemo sobre um mapa mágico, mas ela não sabe. Ela não sabe. Sem utilidade para Nemo, o Philip é empurra de um penhasco para acordá-la. Só que com o passar do filme, eles vão ficando bem amigos, tá, galera? E aí vai, tá? Acordada, Nemo luta para se ajustar na sua nova vida na escola. É rejeitada na escola quando conhece a conselheira escolar, senhora Arya, e um aluno chamado Jamal. Nemo então encontra o mapa do mundo desperta e consegue levá-la de volta à Slumberland, onde o Philip relutantemente concorda em levá-la com ele para as pérolas, para que possa desejar que seu pai entre em seus sonhos. E aí vai, tá, galera? É interessantinho para a criançada, bem bacana, bem bonitinho mesmo, bem feitinho. Você vê com o cuidado que foi feito, tá, galera? Eu acho que a nota... Não, eu acho que está justo. Em 3 de março foi anunciado que Jason Momboz estrelaria uma adaptação live-action da série histórias em quadrinhos Little Names Lumberland de Winsor McKay e diretor Francis Launay, segundo distribuição e produção da Netflix, começando no verão daquele ano. No entanto, a pandemia de Covid e as suas margens de projeto foram adiadas. No dia de outubro de 2020, Kylie Chandler se juntou ao elenco do filme onde Chris O'Dowd e Marlon Barkley já haviam sido confirmados para estrelar, tá? E aí vai. O filmagem começaram em fevereiro de 2021 em Toronto e foram concluídas em 19 de maio de 2021. Vai, 3 meses... Março, abril, maio. 3 meses de filmagem, tá, galera? E aí vai, tá? Agora, deixa eu só... O Rotentoma Toys disse que... Deu uma nota média de 5.3 de 10. O consenso diz... Os clássicos quadrinhos de Nemo de Winsor McKay são um terreno fértil para o cineasta, certo? Mas Slumberland abandona o espírito das tiras em favor do espetáculo sem sentido. É, eu não conheço os quadrinhos, mas foge... Deve ser bem sem sentido, né? É, foge um pouco. Mas foge um pouco. A adaptação foge um pouco. Foi uma coisa... Foi adaptada para ser comercial, né? Eu acho que se fosse... Não sei se fosse adaptada ao pé da letra, se teria o sucesso comercial mediano que teve, né? E é isso. O filme foi indicado a dois prêmios. Excelente personagem animado em recurso fotorreal e melhor ambiente criado em recurso fotorrealista. Os efeitos são bons até. Lá no mundo dos sonhos são bem bons, são bem feitos. Agora a tira em quadrinhos, galera, só para vocês saberem. O personagem fictício criado pelo cartunista Winsor McKay se originou em uma das primeiras histórias em quadrinhos McKay. Dream of the... Dream of the Harry Beach Find antes de receber sua própria série spin-off Little Nemings do Umberland. A tira semanal de página inteira retratava Nemo tendo sonhos fantásticos que foram interrompidos por seu despertar. Normalmente, páginas inteiras, então provavelmente são tiras dominicais que pegavam a página inteira do jornal, tá? Provavelmente deve ter sido isso, apesar de não estar especificando. A tira é considerada a obra-prima de McKay. Nemo tendo seus sonhos fantásticos que foram interrompidos por seu despertar no painel final. A tira é considerada a obra-prima de McKay por seus experimentos como a forma da página de quadrinhos, seu uso de cor e perspectiva, seu tempo e ritmo, o tamanho e a forma de seus painéis, seus detalhes arquitetônicos e outros. Ok? Aqui, ó. Acordou não. Tá. Você viu o orçamento do filme? É. Você viu? É. E você viu o quanto faturou? Não, né? Não, não tenho faturamento. Tá. Bom, Lironem e Zuberlin foi publicada em New York Herald em outubro de 1905 a julho de 1911. A tira foi renomeada para tal, 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 foi renomeada, tal, mas depois voltou, né? Tal, não sei o quê. Uma aventura de fantasia semanal, Lironem e Zuberlin apresentavam o jovem Nemo, que é menino, né? Ninguém, latim, que sonhou com situações maravilhosas das quais acordou na cama no último painel. Sempre ele acordava no último painel. Primeiro episódio começa com o comando do rei Morpheus de Slumberland. Morpheus é o Sandman, né? Mas aqui tem o Morpheus também. Para um lacai, porque tem tudo a ver, né? Sonhos. Para um lacai, para coletar Nemo. Nemo era para ser o companheiro de brincadeiras da princesa de Slumberland, mas levou meses de aventuras antes que Nemo finalmente chegasse. O palhaço verde mastigador de charuto, chamado Flip, estava determinado a perturbar o sono de Nemo, com uma cartola estampada com as palavras Acorde. Nemo e Flip acabam se tornando companheiros e se juntam a um diabrete africano que Flip encontra nas Ilhas Doces. O grupo viaja por toda parte, de favelas a Marte, ao palácio de Jack Frost, a arquitetura bizarra e as ilusões de espelhos distorcidos de Bifudow Hall. Bom, galera, eu acho assim, se fosse uma série, eu acho que poderia ser uma série, que aí daria para adaptar muitas histórias do Winston Markey e ficaria legal um formato de série, para não ficar só nesse filme, condensado nesse filme e adaptado ao bel prazer nos cinemas aí para ficar um sucesso, ficar com uma cara mais comercial. Eu acho que funcionaria uma série, tá, galera? É a minha opinião. O que que é? Nemo e o pequeno diabrete explorou a cidade como gigantes. Eu como gigantes. Eu ouvi seus créditos. Tá, o tempo está passando. Ah, tá. Vamos lá. É bem, as tirinhas são bem legais para a época, bem desenhadinhas para a época. É bem legal, tá, galera? É isso, tá? Então, lembrando que tem aí, está saindo material em quadrinhos aí pela figura. Ah, tá tendo ali na... O que? Aqui. A mural de um quadrinho de Little Names de Manila no centro de Cincinnati, Ohio. Tá? A nota no MDB hoje está 6.7 e eu acho que é por aí mesmo. Eu vou dar um 6,5 apesar de ser muito bem feito, tá? Eu vou dar um 6,5. É para a criançada. Eu vou dar um 7, vai. Eu vou dar um 7? É para o molecada. Dá para assistir com a família tranquilamente. Tá certo, galera? Beleza? Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Achei o like. Se gostou, se inscreve no canal. Beleza? Esse foi um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.